O novo preço do transporte entrou em vigor na última segunda-feira na área metropolitana de Maputo. No entanto, enquanto os transportadores afirmam que 3 meticais é um aumento insignificante, os passageiros sentem-se sufocados. Os transportadores afirmam que este aumento de nada significa, pois o mesmo não cobre o combustível gasto nas voltas que o transporte dá durante o dia e nem a manutenção dos caros. Neste momento, os transportadores estão a tentar adaptar-se a esse aumento na esperança de que o governo possa encontrar as melhores soluções para eles. Este aumento torna-se mais insignificante para quem tem de fazer viagens mais longas e com estradas totalmente esburacadas. Desse modo, o presidente da Federação das Associações dos Transportes Rodoviários de Moçambique, Afematro Castigo Inhaman, reconhece que o reajuste deliberado pelo município não satisfaz e referiu ainda estar ciente das dificuldades que recaem sobre os transportadores e que recaem também sobre o transportado. Recorda-se que o reajuste do preço do transporte vem sendo ensaiado desde o ano passado, altura em que o município aprovou novas tarifas com um aumento de 7 meticais em relação ao valor atual em vigor. No entanto, essa tarifa não chegou a entrar em vigor porque o governo prometeu dar compensações aos transportadores, fato que não aconteceu. Posteriormente, avançou-se para um subsídio que seria dado ao passageiro e que também não se efetivou. Então, vamos어요. Então, vamos lá. Vamos lá. Posteriormente. Há mais fin Culture. Posteriormente. Isso é pior.